Instituto Ciência e Saúde realiza competição, vai estudante onde comemora loron consulta popular, loron tolo nulo fulano a gosto de nane. Instituto Ciência e Saúde sabe nane, haló competição, banine estudante, RUCIP, departamento parteira, nutrição, farmacista, enfermagem no departamento Celuctan, roda e festeja loron consulta popular. Representante reitor ICS Herculano dos Reis Pinto informa, atividade nane parte ida, melhora o conhecimento no promove talento estudante nene e redepartamento roto. A atividade nene é uma capacidade de estudantes de mentalidade, mas nós vamos promover estudantes de talento. O programa de ensino superior é uma instituição que realiza a atividade nene. Para o futuro, nós vamos realizar a atividade nene também, uma atividade importante nene. Responsável comissão organizadora, Jorge Soares Seteten, competição nene, Belorússia, estudante sira, macaneça, competição, discurso científico, coro, desporto, no atividade universidade e radome na Tureza. Atividade de competição extracurricular nene é um apoio ao orçamento do dólares americano Rihon Tolu, que é o Ministério do Ensino Superior. O Ministério do Ensino Superior, Ramutu, 13 mil, atualiza a atividade nene. O resultado vai ir a competição, nesse discurso científico, no nosso desporto, no competição, coro. Se for subsídio em meninas, nene, dia 30, depois de Misa Sain. Estudante, Zilcia Cristina Perpetua, orgulho da atividade nene. Também beli promove sira nene talento. Zilcia Cristina Perpetua explica nene participe nene competição nene. Lá osta amba premio, mas be o ensanye bela aprende no hatudu nene kapasidade e nuda restudante. Baja competição, lá haré baiha premio de bemak kita simu, mas be haré baiha kapasidade no conhecimento de bemak ita hatudu tihona ba emak, kata, buat balung ita halona, mas kila barak, mas be, buat balung ita halona. Ida nemos hanesan promove itena talento ida, parti ida husi promove itena talento ida, atunununemak emam hotu bela hatene katak nia labarak, mas be, be le fahe o ituang. Resultado da competição, se anunciei a lorontolo nulo fulang agosto, ofenderamata misa agradecimento. Nes das Doris, Elio Gayo, RTT Ali. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Geta halua, inscreva e rekanal RTT Ali, handenham, botão, notificação. For comentário, no fahe tutang, va media social, siraceluk. Tchau, tchau.